Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês. Você deve estar se perguntando assim, o que a Tamiris está trazendo de assunto hoje? Bom, eu estou com a minha psicóloga aqui, minha amiga, e nós vamos tratar de assuntos hoje bem interessantes. Setembro amarelo, e nós vamos falar sobre costelação. Em nome de Cooperativa Secrédica em Coopera Cresce, a nossa cooperativa é a Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo, Dr. Augusto Legnani Neto, Oftavita, Hospital Oftomológico da cidade de Jumarama, e temos também a nossa farmácia de manipulação, a Laborderme, que é tudo de bom. É a sua farmácia de manipulação de confiança. Tudo bem contigo? Tudo bem, meu querido. Maravilha estar aqui. Que linda que você está. Obrigada, você também. Estou delegante com o corte novo. Verdade, tem que mudar alguma coisa, né? Devagarinho a gente vai mudando umas coisas. Aquilo que dá a gente vai mudando. Isso mesmo, sempre, melhorar sempre. É vero. Setembro amarelo. Prevenção do suicídio, que muitas pessoas falam. Eu nem gosto de falar essa, sabe, essa palavrinha, mas nós estamos no mês. Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto? Vamos falar. Pelo menos no setembro, né? Já que é o mês específico onde tem essa campanha que dá pra gente trocar, então. Que a palavra suicídio assusta. Campanha à vida. Eu gosto de abordar assim. Campanha à vida, ótimo. Campanha à vida, né? Mas precisamos considerar, porque até ontem mesmo, atendendo uma pessoa, primeiro dia de terapia dela, ela me falou uma frase que eu já devo ter escutado diversas vezes, Tamires, mas ontem teve um impacto diferente. Ela disse, eu luto todo dia para viver. Nossa. Todo dia, nós temos nossas lutas, né? Mas lutar todo dia para viver, imagina como a pessoa está. A gente está enfrentando uma batalha constante. Constante, diariamente, né? Enfrentar batalha de vez em quando já é difícil, imagina diariamente. Para conseguir permanecer viva e com sentido na vida, né? E uma outra visão também que me significa muito pensando nessa questão de quando a pessoa tira a própria vida, há alguns comentários assim. Meu Deus, mas a pessoa tem tudo. Vive bem, casa boa, família. Ah, deve ser falta de Deus, né? Dá para a gente inverter. E vejam como fica se perguntarmos assim. Por que será que, apesar de ter tudo, ainda tira a própria vida? Algo está faltando, né? E o que leva uma pessoa a chegar neste ponto? Falta de sentido de vida, na vida. Nada tem sentido. Nada tem sentido. Então, é uma pergunta que dá até para a gente se fazer. O que é o sentido da minha vida hoje? Os principais motivos que me faz sair da cama, né? Uma pessoa, quando tira a própria vida, com essa pergunta, não tem nenhuma resposta. Eu já conheci, eu conheci uma pessoa, uma menina, que é muito alegre, né? Você não via problema nenhum nela. E foi, de repente, ela começou a ficar muito em casa, ela já não aceitava convite nenhum, ela não queria mais nada, não queria estar com os amigos e nem com a família, às vezes, num horário de jantar, de almoço. E o que, é isso que eu pergunto, uma pessoa que está ali numa vida normal, no dia a dia, né? Trabalhando, está aí em sintonia com o mundo, com as pessoas e, de repente, ela se fecha e pode levar ao pior. A ausência, a ausência de momentos prazerosos e felizes ou excesso de momentos tristes, infelizes. Não é um só motivo. Então, o quê? Pode ser os dois lados. Os dois lados. Uma pessoa, imagina, sabe quando a gente está vivendo assim, meu Deus, vem uma coisa, vem outra. Uma sequência de situações negativas, impactantes, a pessoa vai perdendo a graça, né? O sabor da vida. Temos que entender que não é um só motivo. Quando a pessoa, infelizmente, chega ao ponto de tirar a própria vida, algo foi a gota d'água que fez transbordar e chegar nisso. Mas você falou algumas coisas bem interessantes, que são sinais que devemos estar atentos. Não só eu comigo, mas ao redor, as pessoas que estão ao meu redor. Porque uma observação interessante, você percebe mudanças bruscas de comportamento. Sim, porque você é uma pessoa bem atuante e, de repente... Exatamente. Exatamente. Daí, a vaidade. Então, os sinais também, eles, assim, como você disse, não querer se socializar. Então, eu evito, paro de fazer coisas que eu gosto. Ah, não tem mais força, não tem ânimo, né? Algumas pessoas confundem com preguiça. Aham. Algumas pessoas confundem com anemia. Isso. É, então vale a pena fazer o exame, ver se não é físico. Então, três meses, vamos considerar, a teoria traz assim, alguns sinais por três meses acontecendo, estado de alerta. Porque, talvez, você está num processo de depressão e a depressão é um produto final para uma pessoa começar a pensar aí que a vida não tem sentido. Não tem sentido, eu não preciso mais estar aqui. Eu entrevistei a Elaine Frosa, psicóloga, esses dias, que está em depressão profunda. Quando eu comecei o programa aqui em Marama, ela fazia o quadro Viva a Vida. Uma escritora, palestrante, e tudo, ela chegou, acho que, pesar 27 quilos. Estava casada, né? E, de repente, as coisas foram parando com ela. E foi onde ela entrou numa depressão profunda e que tentou também dar o fim à sua vida, né? Até eu perguntei um dia, será que não é excesso de trabalho que você teve que te levou a isso? Pode ser. E ela até concordou. Sim, temos que estar atentos a todos os excessos. Então, estou comendo muito mais, não estou comendo, estou dormindo muito mais, não estou dormindo, estou trabalhando demais. Os excessos? Os esgotamentos, aí eu esgoto. E vai fazendo as coisas no mecânico, no automático. E sem sentir, de fato, prazer. Amo trabalhar, mas dependendo da forma com que está vivendo isso, não tem mais nem sabor, né? Mas, e aí ela sendo psicóloga, palestrante, meu... Sabe o problema? Como que eu estou assim? Então, fica mais difícil pra que eu assumir isso e pros outros também. Porque a sociedade ainda é muito preconceituosa. Muito. Quem pode, então, estar sofrendo ou vir a sofrer uma depressão e pensar em tirar a própria vida? Todos nós estamos sujeitos. Um outro sinal que é bem interessante, assim, que é muito fato, uma pessoa quando emocionalmente está doente, é o aumento do uso de álcool. Porque daí, com a bebida, é o único momento que a pessoa se sente feliz. É uma ilusão, né? Então, é característico. A pessoa ou tanto aumenta o uso do álcool, não só do álcool, né? Mas falando que é a droga mais fácil de acesso. E como falar pra uma sociedade ainda preconceituosa que não tem o força pra levantar da cama? Qual a primeira coisa que vai falar? Gente, mas é uma pessoa que tem tudo. Ai, não estou com vontade de trabalhar. Como que eu vou contar isso pra alguém? Até porque é difícil pra própria pessoa compreender o que está acontecendo com ela. Agora, a pessoa que está em depressão, como sair da depressão de verdade? De verdade. Quero falar um pouquinho antes das pessoas que estão convivendo com alguém com depressão. Posso? Pode. Não espere ela pedir ajuda. Se você vê diferenças no comportamento, se você chama a pessoa pra fazer alguma coisa e ela não quer, não basta, não vai valer de nada, tá, Mires? Aquela mensaginha de protocolo no WhatsApp. Ai, amiga, qualquer coisa dá um grito. Quem está em depressão não dá grito. Quem está em depressão não vai te explicar o que está acontecendo, nem ela está entendendo. Então, nós precisamos ser mais ativos. Porque depois da hora que, infelizmente, o pior acontece, sim, você vai carregar uma culpa. Eu via, eu sabia. Embora muitas pessoas estão sorrindo, felizes, não dá nem pra sonhar que está com depressão. Mas, se algum sinal é mostrado, a pessoa agora, pra você que se sente, se identificou com algo que eu disse, acolha a tua dor e a sua condição. Porque é difícil pedir ajuda, mas sabemos. Então, aonde encontrar de fato apoios, amparos e cura? Terapia, acupuntura, mas no primeiro momento é, não estou bem. E eu não quero ficar assim. Eu preciso voltar a viver. Você que tem um pensamento de tirar a própria vida, quero te falar uma coisa. Você não quer tirar a própria vida. Você ama tanto a tua vida, que você quer encontrar um jeito de sair dessa situação de morte. Então, existem caminhos pra buscar, pra retomar a vida, né? Então, a acupuntura tem um poder incrível pra, não sei explicar, que não sou da área, mas é muito funcional. A atividade física é ir sem vontade. Porque se você não tem vontade de levantar pra abraçar seu filho que você ama, vai ter vontade de ir pra academia? É ir sem vontade. Então, cuidar de todas as áreas da vida. A alimentação, normalmente uma pessoa emocionalmente doente, ou tá dormindo demais ou não está dormindo. O que tá dormindo demais é menos prejudicial. O que não está dormindo só está entrando cada dia mais na morte. Porque o cansaço físico piora muito a condição emocional. E aí, assumindo tudo isso, psiquiatra não tem como não ir no médico. E aí vamos entender, pra diminuir outro preconceito. Ah, mas não tô louco, vou tomar remédio? De médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? Eu sempre falo isso. E assim, vamos entender que na internet tem fotos. Procurem um cérebro de alguém com depressão, um cérebro de alguém sem depressão. Ele é diferente. Um cérebro com alguém com transtorno de ansiedade e outro sem. É diferente. Então, entenda. O medicamento é para te dar aquilo que teu corpo não tá produzindo. Chega um ponto, quando é uma tristeza, beleza. Eu saio com os amigos, eu vou no Paraguai fazer umas comprinhas. Ai, já dá uma retomada, né? Ai, que delícia. Mas, quando é muito elevado e quando emocionalmente você está adoecido, falta produções de substâncias que o seu corpo somente não tá mais produzindo. Ai, o medicamento vai te dar isso que o seu corpo não tá produzindo. Como exigir de você algo que fisiologicamente não está mais acontecendo. Então, essa história de, não, eu vou melhorar. Veja quanto tempo você está falando. Eu vou melhorar. Talvez já passou de três meses. Quanto mais demora procurar ajuda, o processo mais lento ainda de recuperação. Mas é possível encontrar a solução e voltar a viver. Parar de sobreviver. A gente merece mais, né, Tamir? Muito mais. Porque é aquele negócio de, é, eu vou melhorar. Eu vou. Eu sei que eu vou. Eu te prometo. Mas não sai da cama. Não sai do dentro de casa. Parou de fazer tudo. Nem banho quer tomar. Isso. Será que vai melhorar? Você tem que procurar uma ajuda. Ajuda profissional. Então, tem que encontrar a pessoa certa para te ajudar. Não é isso? Hum, e na dúvida, se deu dúvida, já tem que procurar, né? Claro. E sabe, enquanto você falou, essas características, detalhes assim, que escuto muito no consultório, vivo. E também tem os meus momentos de dificuldade, né? Mas uma pessoa, quando numa depressão profunda, não sente o sabor da comida. Aí algumas pessoas estão confundindo com o Covid. Não vê brilho no mundo. Parece que os dias estão, igual estava semana passada, pura fumaça na cidade. Não vê essa característica do, parece que eu estou, gente, com muita preguiça. Isso é uma verbalização de todas as pessoas com depressão. Por quê? Eu sei que eu tenho que ir lá trabalhar. Meu Deus, a pia cheia de louça. E você não tem, porque não tem mais energia, esgotou. Então, a pessoa achar que está ficando cada dia mais preguiçosa, é uma fala. A palavra preguiça eu escuto muito. Não é preguiça. Então, tem características assim, que você deve estar carregando e achando que é preguiça, achando que é mimimi, achando que é sociedade interage. Então, tem que procurar ajuda, sim. O programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. A qualquer momento, eu estarei de volta e trazendo sempre assuntos importantes, maravilhosos, como esse, né? Da Patrícia, Fabi, psicóloga. Então, se você precisar dos trabalhos dela, eu te garanto, além de ser uma pessoa assim, uma menina de Deus, eu falo, ela também tem as situações dela. Então, nada melhor, às vezes, do que você trabalhar um assunto também que você já passou, né? Então, nós passamos. Muita gente fala assim, ah, apresentador, programa de televisão, é feliz da vida, é tudo lindo, maravilhoso. Não, nós também temos as nossas situações. Então, procure, vale a pena. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Bom descanso, beijos e abraços e até lá.